Chocante Um anjo congelado aparece em um lago, Michiganos, Estados Unidos Uma impressionante formação de gelos como um anjo surgiu de forma misteriosa Deisando todos, os cidadãos, maravilhados e surpresos Muitos afirmam que isso é um sinal de que o fim dos tempos está próximo Que é um aviso de que coisas ruins vão acontecer no mundo em breve Música